A água da cabaça, tá muito boa, muito boa, docinha a água dessa cabaça, essa cabaça é boa demais de água, mas hoje o cara não tá achando aquela chatona que você punha, e ela tem outro defeito, o bico dela é meio assim, ela derrama, parece que a gente tá com o queixo furado. A do meu pai parava em pedrinha, essa para, mas não é de boa. Gente, o povo antigo era diferente, nós sentávamos aquelas rodadas debaixo de um pé de árvore, ia contar histórias, contava histórias de rei, aquelas histórias boas, aí acabou, hoje é hora, celular e tudo, não tem essa liberdade. Então, eu vou contar porque não tem ninguém pra escutar, vou contar pra essa batida, e pra você. O Pedro Malazarte, gente do céu, o Pedro Malazarte, ele era custoso demais, eu não apoio o que ele fazia, não, muito malhando. Já abriu meu pai, pra vocês não fazem o que o Pedro Malazarte faz, era exemplo. O Pedro Malazarte era tão atentado, tão atentado, que não tinha, ele roubava na cara do sujeito, sabia, ele foi pegando fama, pegando fama. Aí ele chegou lá numa fazenda, lá tinha uns quantos lá, e ó, Pedro Malazarte, aí o outro falou assim, ó, você que é o Pedro Malazarte? Foi eu mesmo. Vamos ver se você consegue, se você rouba de frente com a pessoa, vamos ver se você me rouba aqui, rouba eu, você vai ver. Eu também sou malandro, eu roubo também, vamos ver se você me rouba. Aí o Pedro Malazarte falou assim, ó, eu, esse povo fala, mas eu não faço isso, não, vai, não. Pois é, eu, eu posso até roubar do senhor, mas, cadê? Eu não tô com meus APTs de roubo aqui, ele tá lá na minha casa e é longe pra danar. Ele tá formando chuva, eu não vou mexer com isso. Não, eu quero ver, eu vim na região aqui pra me ver, ou cê roubar na cara. Pô, mas como é que eu vou lá buscar esse trem, mano? Ué, então pega meu cavalo e vai lá e busca. Até hoje. Roubou o cavalo. Roubou o cavalo do outro. Imaginaram a acordação lá na hora. E aí, ó, é bom demais. Aí ela vai contar mais uma. Segue nós no canal. É, Chico. Imbilinho do Cajapô, né? E dá o sininho lá, porque aí o YouTube vê que o povo tá gostando, um gostei. O povo vê, e o YouTube mandando um filme, né? Mandando um filme pro show e tudo. E nós, ó, tem um dinheiro aí no bolso pra fazer mais. É, Chico.